É o GAMBÁ! É o GAMBÁ! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, senhores e senhores. Acompanhando aqui o serviço da trovada, olha o que nós temos aqui. A laranja mecânica, tangerina. O marsupial é cheio dos apelidos, eu vou ver com ele depois. Qual que é o apelido que ele colocou aqui? O marsupial mais famoso do Brasil, vocês conhecem? Gambá é um marsupial, assim como canguru e coala. É um animal que lembra um rato, porém não é um roedor. Apresenta hábito noturno e solitário. Vamos trocar, senhores e senhores. Está trancada a porta aqui. Vamos fazer a substituição da alavanca do freio de mão. É isso aí. É impressionante como essa alavanca do freio de mão, ela dá problema, né, Messias? É. Aperta o botão, ele vai abrir a porta de lá. Impressionante. Vamos lá ver, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí essa alavanca do freio de mão, senhores e senhores, tem que ser original, tá? Não vai botar xinguinim aqui, nem também não é tão caro assim não. Nem quiser uma peça dessa aqui, ó. O mecanismo completo do... Do puxador do freio de mão. Olha como é que está aqui, do marsupial aqui, ó. Olha lá, puxa aí, bichinha. Até o... A biloca ali, ó. Até o botãozinho aqui de estrava caiu. E o interessante é que essa peça tem estoque lá na concessionária. Eu já fiz esse comentário, né? Geralmente, quando uma peça dessa, que tem características, que é dificilmente trocar em outro veículo, com essa frequência, e tem a disposição, significa que ela está dando muito problema. Mas glória a Deus que tem a peça, vamos substituí-la aqui. A gente precisa fazer essa desmontagem do console central aqui, para tirar a alavanca do freio de mão fora. E show de bola, beleza, senhores e senhores? Então é isso aí. Compre peça, já falei para vocês aqui, cliente nosso. E está agarrado na orelha com peça de acabamento de caminhão, hein? Volvo, Scania, Mercedes, Iveco, Man, tudo. Agora eu vou lá fazer um vídeo lá, para a gente dar uma olhada no tamanho do estoque do pessoal. Estão agarrado na orelha mesmo, com peça de caminhão, hein? Agarrado na orelha. É um gabar! Ei, o homem aí que está filmando quer saber como é que vai, para onde que eu vou, para Boa Vista. Se você trabalha com uma carreta, o caminhão tem uma carreta, vai trabalhar com engato e desengato? Não trabalha com engato e desengato, que leva na balsa, desengato e volta. Mas pega a carga para levar até no destino e volta com a carreta. Então só tem um meio, via 319. Se não tem a instrução do profissional, você não entra não. Não mete a cara não. Tem até a camisa lá. Eu fui ver o vídeo do Visone. O pessoal no comentário falando assim, mas Netão, é a cara do Visone. É o voz do Visone. Eu falei, mas quem conheceu o Visone? Fui lá ver o Visone lá da outra transportadora lá, o Barbudim. Aí fizeram umas camisetas camufladas e tal. Aquelas camisetas tem 319 fotos. Olha aí. 319 fotos da BR 319. Só existe 319 camisetas da Guelph. Ou seja, quem comprou, comprou. Quem não comprou. Dançou. Vai ter que olhar. E cada uma tem uma hashtag embaixo. Com o número. Entendeu? E cada um comprou de acordo com o teu tamanho. Show de bola, senhoras e senhores. Aqui, olha, eu falei por ele. Pega a caneta do justiceiro pra ele, olha lá. Tomando café com nós aí. Hora do lanche, olha lá. Justiceiro, aquele cara. Marcos do cinema lá. Mata só pra ver o tombo. Os caras põem até no caminhão de vez em quando os parabáros do justiceiro. Tem um FH preto na internet. Um FH há muito tempo. Um 30 metros, gradinha abaixo. Um 33. Era dois. Igualzinho, já andava junto. Um tem essa caveirona atrás da gabina. Isso, essa caveirona aí é do justiceiro. Ah, é? Uhum. Até ele deu uma quebra de asa. Os caras fizeram uma vez uma figurinha, tipo assim. Você manda pros outros a figurinha. Tá dando uma quebra de asa. Parece a caveirona. Você tá te olhando, senhoras e senhores. Ele tá onde, cara? Eu não lembro de onde ele é. Acho que ele é bem que ele perto. Até esses tempos eu vi ele encostado. Ainda não sei do meu medo. Falei, olha aquele caminhão da figurinha aí, ó. Não lembra onde que é? Eu vi ele na beira da pista, assim, encostado. Foi o caminhão aí. Vai ficar famoso, né? Uhum. Olha que lourinho. Mas aquela quebra de asa dele, eu acho que foi lá pro lado de Montes Claros. Minas, pelo desenho da pista, do asfalto, mais ou menos. É, conhece. É profissional, tá vendo? Conhece até pelo cheiro do mato e se amantar o asfalto. Então, o marsupial tá aqui hoje, senhores. Trocando a alavanca do freio de mão que desmulhou, foi tudo. Demoliu. O que é esse cara? O marsupial? É que... Se me chamam esse cara, eu não sei o que é. É o nome científico do gambá. Como é que é? A espécie gambá é marsupial o nome dela. Março? Março-pial. Março-pial. É a espécie do gambá. Não tem mamífero? Não tem anfíbio? Gambá é marsupial. Você sabia disso? Não. É só um lentão, minha mãe. Entendeu? Então, vou botar na tela agora aí, ó. Um banezinho que eu recebi esses dias. Verão eu não acredito. E o marsupial, ele é bom que ele é macho. Ele come... É, comi... Valente. Valente. Mas você já viu meu nome também? Claudemir Gigliotti. Esse dia até postei. Acho que não tá aqui. Ó, o café da New! Dia ali, eu tô no café aqui, ó. Vídeo de sabadão. Será que eu tô bom na mira aqui, ó? A caneca oficial do Netão. Eu printei, cara, a respeito do meu nome. Acho que não vou te ser usado. Esse aqui, ó. Ah! É... Tava vendo o levo. Isso não aparece, né? Aquele é o significado dos nomes? Isso. Claudemir. Homem forte que também chora. Oh! Sorri quando o coração está chorando. Fica de pé quando a força está se esgotando. Continua caminhando quando a vontade é de desistir. É guerreiro. Destemido e abençoado por Deus. Uh! Olha! Até rupi, hein? Como é que pode, né? Bom, hein? E assim... Será que o Gambá Paz sabia de tudo isso? Do nome que ele escolheu? E se você pegar... Né? Assim, a minha trajetória lá no meu canal. Tipo assim, até eu paro e fico olhando. Caramba! Como é que pode, né? Como é que pode? Nota 10, né? Show de bola, rapaz. Show de bola. Pessoal. E o café tá bom mesmo? Eu gabo que esse café aqui é o melhor da cidade. Ele tava aqui me alugando aqui. Que hoje acabou a mortandela. Não acabou hoje, Luiz. Pior que acabou. Não, hoje que acabou. Não, pior que o pessoal conhece. O pessoal conhece. Eles conhecem. Eles sabem que aqui tem portandela. Justamente hoje só tem pão e manteiga. Mas tá bom. Vocês viram? Feijão com arroz, tá vendo? Eu não vi. Bom, agora não adianta eu comprar, não. Quem vai falar, comprou porque eu tava aqui. Então pronto. Então não adianta mais. E ó, vocês tá vendo aqui, né? É margarina, viu? Ó, delícia cremosa, hein? É margarina. Tem que começar a mudar. Tem que começar a ir lá no Machado, comprar manteiga castrelete. E aí sim, hein? Aí é manteiga de homicélio. Show de bola. Senhoras e senhores, então é isso aí. Daqui a pouco a gente termina o carro do Marcio Supial. Vou mostrar pra ele aqui a fotinha que eu tenho aqui. Show de bola. Vamos lá. Você já falou pra eles que aquilo lá incomoda todos os S10? Rapaz, aquilo ali impressionante. Eu falei, eu expliquei ali aquilo que eu te falei. Quando uma peça dessa aqui, teoricamente, seria de ser baixo giro. De High Lopes, por exemplo. Eu nunca troquei, né? Não é desse W4, eu tirei fogo alguma vez desse W4. E tem à disposição, é porque essa peça tá dando problema e o pessoal já mantém pra atender a demanda. Não, não é? Não, não é? É um copa! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Se inscreva no canal 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 E aí É a espécie dele Show de bola hein senhoras e senhores Nota 10 hein Ô Nenê fala o seguinte Manda um abraço pro Dimas Godoy Quem? Fala assim pro Dimas Godoy Fala Dimas Godoy Aquele abraço Ô Dimas Godoy Um abraço aí Um abraço do Nenê Me fala assim com a camionete é Hilux e Toyota Camionete é SW4 É verdade Senhoras e senhores, confirmando aquela suspeita Realmente, era soft touch Era um material fofinho Era um material de toque suave Mas com o tempo ele esfarela Olha aí Tá vendo? Você aperta aqui Olha lá Então é isso aí O marsupial perguntou pra mim O que você está chamando de marsupial? Ele joga no nome de uma pessoa Eu falei, não, é espécie Do gambá Olha lá